Verdade, estamos com quase um milhão já de money Os pessoas estão diminuindo, não sei se vocês perceberam, 42 mil está diminuindo a setinha para baixo Porque não tem muita atração e o lugar está menor Porque o número de pessoas está aumentando muito rapidamente e o lugar não está suprindo muito Tem pouco espaço É, tem pouco espaço, tá gente? É pouco espaço mesmo, tá? Vamos dar uma melhorada então em algumas coisas Tundra já tem, já tem Já tem Não, esse daqui não tem, ó Prado, não, tem o prado médio Esse daqui tem? Tem, tem Esse daqui não tem na verdade Floresta temperada, isso daqui é para quê? Ursos, tigres, é para urso, cara Mano, eu já tenho para urso, já Janguru já tem Já tem Bom, beleza, a gente vai colocar algumas coisas que a gente não tem de animal ainda Canguru já temos Urso já temos Ursos, lhamas, alpacas Lhama nós já tem Alpaca Não, eu acho que não Bom, vamos ver aqui Rinocerontes, leões, antílopes, girafas Hipopótamos Antílopes, rinocerontes, leões, girafas Tigres, chimpanzés Pumas Pumas nós não temos Vamos pegar pumas então Vamos fazer um recinto pequeno Porque é Não, não vamos fazer Tropical Cara, eu estou bugado Vamos pesquisar pelo menos Tigres, chimpanzés, pumas, elefantes e jacarés Ah, jaguares Ou jaguar, vamos pôr jaguar Jaguar Vamos fazer jaguar aqui melhor Ah É Ursos Ursos, ursos Bom trabalho Johnson, especialista de ursos Se recuperar em breve Bom, beleza Vamos ver os mini recintos então O que a gente não pôs aqui ainda? Na verdade a gente já fez praticamente todos os mini recintos A gente tem que focar no que a gente não pôs Suricatos, fósseis e mangustos Corujas Vamos pôr isso daqui Corujas a gente não põe A gente não pôs Vamos colocar aqui Vamos colocar algumas corujas aqui Vamos lá Animais Coala A gente não pôs também Corujas Que a gente não tem mesmo Aqui são dos mini recintos O restante a gente já tem praticamente tudo Tem que esperar ali acabar de cima Coala Tem que esperar Tem que esperar Falcão a gente já tem Tem que esperar Tem que esperar O resto tudo aqui a gente tem que pesquisar O Vombat a gente não precisa esperar Só que Ele não traz tanto assim Tanta visibilidade Tem que ser Vamos botar coruja mesmo Bosque de arbustos Vamos pegar a mais boa Mais top Vamos pegar essa aqui 750 Com seu par E todos estão bem Teve um filhote Teve um filhote Vamos colocar o recinto grande Tropical Que eu tinha buscado Grandão E vamos colocar Na verdade Não vou Não Eu vou pôr Não sei Vamos pôr vai Só que eu não sei onde eu ponho Eu vou pôr aqui Recinto grande Beleza Vamos ver o que a gente pode pôr aqui Animais Adotar animal novo O que a gente pode pôr? Só lembrando aqui Isso daqui é o que? Uma área tropical grande É Tá É Planalto Não Não Tropical Chimpanzé Só que chimpanzé a gente já tem Então não 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 Já temos Tropical Jaguar A gente não tem nenhum jaguar Só que ele é carnívoro Então não sei Prado Tropical Puma Se a gente misturar o puma com o jaguar Será que fica ruim? Ou não? Tigre Cara Vamos pegar jaguar e pumas Vamos colocar os dois 295 Vamos pôr esse daqui É o filhote Vamos pôr esse daqui Tá Agora vamos nos pumas Tropical Ah Aqui são as outras espécies Pumas Vamos pesquisar esse de mil Que a coruja lá Provavelmente já foi pesquisada Depois eu tenho que atualizar Aquele ambiente Não posso esquecer É Tá aqui Animais Vamos colocar As corujas Que a gente tinha falado Que eu acho mais interessante É 180 180 200 240 Vamos pôr este Vamos pôr Este Acho que vai mais uma Vamos pôr este Não São só duas mesmo Beleza Ali já está Só vamos ligar ali Porque eu acho que não está conectado bem Vamos conectar aqui também Vamos conectar aqui também Porque eu tenho pouco espaço Acho que não vai dar para colocar outro recinto Então fechou É Quer companhia Cara, está descendo mais Coisa Então aguenta aí Cara Não sei se Não há nenhuma estação de limpeza Tropicana Eu estou ligado A gente vai por agora Tá Comedouro Não Provavelmente aqui Leões Jaguar Pumas É esse daqui É Tá aqui Tigres Ursos Jaguares Vamos pôr estação de limpeza primeiro É um recinto grande Então dá para a gente pôr mais coisa Vamos pôr outro É Aqui Esse daqui a gente já pôs Vamos pôr este Beleza É Aprimoramento Jamas Jacarés Ursos Elefantes Puma Aqui puma Chimpanzé Puma Pumas Vamos pôr em outro lugar É Puma já pôs Agora vamos pôr jaguar Ursos Pumas Chimpanzés Elefante Jaguar Vamos pôr este mesmo Beleza Agora vamos pôr aqui de interação É Provavelmente deve ser o vidro É Tigres Leões Chimpanzés Puma já pôs Tem mais espaço Tem mais espaço ainda Urso Sinoceronte Não 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 Por outro Outra estação de interação Beleza Animais Vamos lá É Ver animais Não Não ver animais Não Tio Peraí Volto Dotar novo animal É Puma A gente já pôs Não Não colocamos nenhum puma Colocar este E Vamos pôr Este também Já sarou Jason Em alpino Grande Já sarou Temos espaço bem grande Para poucos jaguares Vamos pôr mais Vou colocar os Juntos Senão não vai dar certo Tigre Vamos colocar uma outra espécie De tigre Vamos pôr Este aqui Alpino Este aqui é tropical Vamos pôr outra espécie A gente mistura São os carnívoros A gente deixa tudo misturado E fica de boas Se a gente coloca em duplas Provavelmente não tem problema Bom Se tiver A gente vai descobrir A gente está quase no 40 Estou esperando carregar ali Tigre Malayo Pesquisa em andamento 4 segundos 3 2 2 1 1 Nós Beleza Vamos lá Libera Aí liberou Vamos pegar aqui Um 450 480 Vamos pegar este aqui 480 E 450 Cabe mais que eu sei Vamos pôr Este aqui De 450 Também 10 mil Fechou Cabe quantos No recinto ainda 6 Cabe mais 4 ainda Vamos encher Este negócio Está muito pouco Está colocando Pelo que eu vi Aqui ainda Cabe mais Deixa eu ver Cabe mais 4 Vou colocar mais 2 De cada espécie E já é Eles são carnívoros Eles não vão Tretar entre si Se colocasse um Sei lá Um elefante Ou coisa assim Eu já acho Que não ia ser legal Olha que da hora Dá para entrar por aqui Animais Tigre Tigre Terminou Terminou Quero o outro Do tropical Pesquisa também Este aí 540 360 Vamos botar 540 É um bebê Bebê sempre dá mais visibilidade Aqui 360 360 468 Outro bebê Vamos botar 360 E o outro está pesquisando Falta 20 segundos Aí a gente já completa Com mais 2 E já Aí esse campo grande Aqui ele já fica cheio Já fica de boas Tigre do sul Da China Ah Pesquisa em andamento Vamos lá Garotão Aí 390 480 Opa O valor a gente nem olha mais Porque Né Dinheiro que não falta 290 220 Fechou Completamos o ambiente Está lotado Já tem 10 10 de 10 Está lotadinha Aqui filhote Tá 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 bom Tá show Vamos dar uma olhada Naquele negócio Que eu tinha falado Para vocês Para a gente ver Se está tudo balanceado Puta Que não tem nada balanceado A gente aumentou Bastante coisa Vamos colocar Rapidamente Algumas coisas Porque está Instalações Está faltando também Banheiro Bom Vamos colocar É Zeladoria Limpeza Que atração Que atração Alguns vitantes Não conseguem chegar A atração Que atração Essa Mano Vai ter que andar Eu estou fazendo Aqui os caminhos Onde é conectar Por isso que não é bom Deixar Tem que deixar tudo conectado Senão dá Esse esrolo Aqui não conecta mais E o outro das corujas Espera aí Nem sei onde está mais É aqui É aqui Zeladoria está sem funcionários Você deve contratar alguém Cara Eu estou ligado Eu estou tentando Dar uma melhorada Só está Difícil Contratar Para você Cara Você está contratado Parabéns Você está contratado Também Parabéns Você Você vai ter que treinar Meu tiozinho Você está muito fraco Você também Vamos lá Nós Nível 40 Seu zoológico recebeu o prêmio De excelência De fama Eu sei Mano Eu sou Eu sou demais Michael Fechou Mais alguém? Não Tá bom É Vamos conectar também aqui Lembrando que não é só isso Que a gente tem que melhorar Tem que melhorar o banheiro também Pronto Vamos lá Uma personalizada Aleatório É Vamos ver aqui Peraí Já se estabilizou Limpeza Sim Banheiro ainda falta Banheiro Mais banheiros Vamos pôr pra cá Não Ei Melhora Melhora Já é Personaliza Beleza Já foi É Tá Vamos ver Banheiro Se tá na boa Bem Ainda não Caraca Precisa de mais banheiro ainda Nossa Precisa de um monte de coisa Peraí que a gente tá Faltando um monte de coisa Por isso que ali parou Tá vendo Parou de subir Tá faltando muita coisa Cara Banheiro Mais banheiro Vamos pôr um banheiro pra cá Vamos pôr pra cá 1% de cuidadores pra cá Também A atração Banheiros 8 Os visitantes podem chegar A atração Banheiro 8 Que bugado Tá falando que não consegue chegar Depois ele fala que consegue Os visitantes não conseguem chegar A atração Dos cuidadores Conseguem sim Seus cocos Tá tudo conectado Ali Ele dá mensagem Depois ele arruma É um bagulho meio zoado Vamos aqui Conecta Beleza É Beleza Vamos melhorar Vamos contratar Gosto de contratar já no nível máximo Que fica mais fácil Mas Fazer o que? Beleza Beleza Mas Fechou Vamos compensar Pensar nisso daqui Já Cadê? Concessão Comida Falta Cafeteria Mas vamos colocar diversão Que não tem quase nada É Urso Mascote Iniciar pesquisa Já tem Loja de bichinhos De peluça Vamos por esse Beleza Iniciar pesquisa Vamos ver o que falta mais Demonstrativo financeiro Banheiro A gente conseguiu Decoração tem pouco Também Diversão também tem pouco Comida e bebida também tem pouco Variedade de animais Agora também diminuiu Caraca meu Tá difícil hein Sobe Vamos lá É Decoração Estátua 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 do leão rugindo A gente não tem Vamos por Cabe aqui? Seria bom se coubesse hein Não cabe Não cabe Não cabe Cabe aqui ó Aí Cadê a estátua? Estátua do leão rugindo Não tem Estátua nenhuma Ah tá Fechou Subiu Subiu A lojinha Diversão A lojinha de bichinhos De bichos de pelúcia Já era Sempre deixando conectado Senão dá azar Vamos conectar aqui Vamos rapidamente Porque como eu falei A gente tem que manter Estável tudo aqui Tem que deixar tudo certinho Melhora Melhora Beleza O que falta mais? Por isso que diminuiu tá? A gente tem que deixar sempre Demonstrativo financeiro Sempre repara um demonstrativo Ó Dá muito pouco tudo Se você deixar tudo muito pouco Quem vai querer vir Se tá faltando um monte de coisa? Entendeu? Tem que deixar Tem que manter Precisa de mais diversão Tem pouco ainda É porque o negócio vai crescendo né A gente tem que cobrir o espaço É... Vamos pesquisar aqui O Lemuri Vamos pôr comida e bebida É... Vamos pôr mais É que eu queria pôr um de cada né Primeiro Mas vamos pôr aqui já Não cabe? Tem algum outro melhor? Não Esse Cabe vai Aí Cabe Cabe sim É... Beleza Melhorar 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 Conecta Eu acho que eu não vou conectar não Tá muito longe Acho que não tem necessidade Vamos pôr alguma coisa aqui no meio Vamos pôr um mini recinto É... Coruja Falcão Vombate Capivaras Tamando a bandeira Flamingo É... Vamos pôr este É a gente ver o que a gente põe Beleza Foi colocado Deixa eu ver Vamos pôr o que a gente não tem ainda O que é isso daqui? Jacaré eu já tenho na verdade Só não tenho de outras espécies Flamingo Grandes serpentes Aquáticas A gente já tem também É... Porco espinho Flamingo não tenha Só que tem que pesquisar Vamos deixar pesquisando Tá O que mais a gente tem que fazer mesmo? Que eu já tô ficando enrolado já Conectar Beleza Eu tinha deixado pesquisando Diversão né Aqui a gente já É... Já atualizou Diversão Eu tinha pegado É... Alguma outra coisa Aqui do Lemur A gente coloca aqui também Já conecta aqui Já voltamos aqui Porque já liberou Já Animais A gente ia colocar o que mesmo? Cara eu tô Ficou A memória tá A memória não tá Não tá legal Ó... 90 90 90 100 120 130 Vamos pôr... 120 Provavelmente já foi Normalmente são só 2 Só que vai Ah foi 3 E eu peguei um de nível baixo Agora já foi É agora já foi Beleza Aqui A gente tem que conectar Esse... Não Não Melhorar Vamos melhorar Tá agora Conecta Beleza É... Aqui a gente melhorou Melhorou Só que não personalizou A gente tem que colocar Mesa e cadeira Não adianta a gente Fazer só isso Beleza Personalizado Tem mais alguma coisa Que eu pus E eu não personalizei Eu não lembro Aqui no meio Provavelmente eu não pus Esse banheiro Banheiro a gente tem Que personalizar também Eu esqueço Personalizar né Não sei se Ó já começou a subir de novo Vamos ver como é que tá Demonstrativo financeiro Algumas coisas devem ter melhorado É Comida e bebida melhorou Diversão melhorou Banheiro ainda está faltando Decoração também Banheiro está faltando gente Cara Vocês Vocês usam no banheiro hein Vocês usam e abusam Porque meu Deus Cara Já tem 8 banheiros no parque inteiro Vai ter toalete Tio Tem muito banheiro Mas vamos pôr mais Pra saber onde cabe outro Que cabe Cara Gente Não sei se vocês estão vendo Mas eu tô tentando achar lugarzinho Ó Aqui tem um lugarzinho que cabe Pra gente utilizar sempre do máximo Aqui do ambiente Beleza É Melhora 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 Vamos conectar aqui também Né Porque né Conecta aqui também Conseguem sim agora Porque já tá tudo conectado Beleza Vamos fazer publicidade É Publicidade Propaganda Vamos pôr na TV e cinema Que eu acho que é uma coisa Que pega bastante Pra aumentar O que mais precisa A gente precisa de diversidade De animais ainda Demonstrativo financeiro Banheiro Já foi decoração Vamos pôr mais decoração Porque animais É difícil chegar Mesmo tendo bastante Né Sendo objetivo Mas é muito difícil Você conseguir Chegar no máximo Topiarias Tem uma Ah é Que eu tinha colocado Cinquenta 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 Duzentos 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 Vamos pôr isso aqui Volta um minuto e tanto Vamos pesquisar Ó A gente tá recebendo bastante A minha duzentos e sessenta Tá vendo O lucro tá vindo Aqui Lago árido É Crocodilos A gente não tem A gente tem jacaré Vamos pôr aqui Vamos conectar E vamos ver Aqui Crocodilos Não Tem que esperar Vamos aguardar Stevie Girafa Peralta É aquela que a gente Soltou na natureza Vamos lá Dez Nove Oito Sete Seis Cinco Quatro Três Dois Um Fight Pronto A gente vai colocar aqui A gente vai voltar lá Pra colocar a topiaria de rinoceronte Pronto Obrigado Deus Não Meu queridinho Não 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 Cadê? Aqui Top Beleza Super melhorado Vamos conectar Beleza Só que provavelmente A gente vai precisar de mais banheiro Porque a gente aumentou mais o espaço ainda Beleza Agora a gente já fez tudo aqui Agora vamos colocar os crocodilos aqui Já foi ali Já terminou Adotar novo animal Crocodilo Crocodilo de não sei o que Crocodilo de água doce 135 240 240 225 240 Vamos pôr mais algum de 225 Mais esse de 210 Cabe? Não cabe Isso aí galera A gente chegou num nível bem alto aqui Com nossos crocodilos E é isso aí garotão A gente vai finalizando por aqui o vídeo Valeu? A gente tem que aumentar muito mais o parque ainda A gente vai finalizando com o Nick Aqui na nossa visão Valeu? Valeu então Obrigado Falou Tchau Tchau